Olá pessoal, bem virão praia, piscina, vamos conhecer um pouquinho dos artigos que nós encontramos aqui no Armarinho Fernando. Esses artigos para que você possa estar levando para a praia, ou então aquele especial para piscina, R$ 6,50, eu vou mostrar uma variedade de produto e vou passear o máximo possível aqui dentro dessa loja, pois aqui é muito grande e acredito que eu mostraria um pouquinho a você, mas se você quiser saber mais de um produto específico, você me dá um toque. Agora deixe sua inscrição pessoal, isso é muito importante para nós aqui do canal, pois podemos estar trazendo muito mais artigos a você, pois a sua inscrição realmente dá um crédito para que a gente possa estar tendo entrada em várias lojas e você, para que você possa estar conhecendo um pouco mais aqui do Brás, através dos nossos vídeos, pois com a inscrição você receberá a notificação de um novo vídeo. E aqui não tem vídeo velho não, hein pessoal, aqui é tudo vídeo do dia. Vamos falar assim, eu faço hoje, hoje a noite já está no ar, para que você possa estar vendo realmente o produto que ainda se encontra na loja, de verdade. Não é uma coisa que nós vamos postar posteriormente e que você vai estar na loja e realmente esse produto que você viu no vídeo, ele não terá mais, porque passa algum tempo, né, aqui o Brás é muito rápido, as coisas vendem realmente com uma velocidade incrível e você de repente está vendo um vídeo que você nem vai ter mais um produto. Agora aqui no canal não, você pode estar deixando sua inscrição, eu te garanto que os vídeos aqui são todos fresquinhos, vamos falar assim, um vídeo fresquinho, um vídeo atual. Bom, vamos conhecer um pouco mais desses produtos do Armarinho Fernando. O Armarinho Fernando, ele está na Celso Garcia, praticamente, vamos falar assim, esquina com a Maria Marculina, então é bem fácil você estar encontrando. E aí 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 Música 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 E aí pessoal, acredito que deu para ter uma boa ideia do que você encontra por aqui Música Espero que você tenha deixado aquela sua inscrição para receber os novos artigos, os novos vídeos Música 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 Música